Queria falar com vocês, se Deus quiser, hoje, meus queridos, um tópico que, para mim, me chama sempre muito a atenção. Quando a gente olha no Sefer Torá, a gente olha no Rumash, e a gente começa a olhar, tem algumas coisas que eu sempre fico pensando comigo mesmo, quanta riqueza deve ter aqui em cada letra. Quando se fala de Avraham Avinu, que foi aquele que começou toda a história do povo Yehudi, eu começo a pensar comigo mesmo, quanta coisa deve ter para aprender. E cada ano tem que aprender alguma coisa nova desse grande homem. Hashem chega para Avraham Avinu e fala para ele, Lech Lechá, please, tefilá tadere, Habibi, começa aí. Primeiro teste de Avraham Avinu, sai da tua casa, abandona tudo, para ver se você, Avraham Avinu, me obedece, assim a Kadosh Baruch Hu diz para ele. Logo em seguida, tem um passu que talvez a gente não dá muita bola, Hashem conta para a gente o seguinte, Avraham Avinu sai da casa dele obedecendo a Hashem, com sua esposa, vai avor Avraham Baaretz, Avraham Avinu chegou em Israel, Ad Mekom Shechem, até um lugar chamado Shechem, Shechem na história da Torá não tem uma boa conotação, não aconteceram coisas legais e agradáveis lá, muito pelo contrário. Ad Elon Moreh, Avraham Avinu chegou em Shechem, até um lugar chamado Elon Moreh, e meus queridos, nesse lugar, foi o lugar onde Avraham Avinu construiu um Mizbeach para Kadosh Baruch Hu, para trazer Corbanot. Agora, dizem os comentaristas no Rumash, que esse foi o primeiro lugar, onde a Kadosh Baruch Hu conversou, dialogou com Avraham Avinu dentro da terra de Israel. Ou seja, primeiro teste de Avraham Avinu sai da casa dele, ele foi para Eretz Kenan, hoje em dia a Israel, e na verdade, a Kadosh Baruch Hu aparece para ele no primeiro lugar em Israel, num lugar chamado Shechem, mas mais precisamente Elon Moreh. E a pergunta é, por que justo lá é o primeiro lugar que a Shechem vai aparecer para esse homem, que vai germinar, vai criar, vai produzir, algo chamado povo Yehudi para o resto da eternidade no globo terrestre? O que tem lá de especial? E se a Shechem contou para a gente que era em Elon Moreh, deve ser que era especial, porque senão, não teria contado para a gente, meus queridos, a localização geográfica. Tem um Rav Hirsch, longe de onde isso acontece, bem depois de Lech Lechá, muito depois, em Parashatre, já no fim do Sefer Torá, Rav Hirsch conta para a gente uma coisa interessante, eu acho que responde essa pergunta, olhem que curioso. Rav Hirsch conta uma outra coisa que aconteceu em Elon Moreh, que é onde a Shechem apareceu para Avraham, no primeiro lugar na terra de Israel. O que aconteceu lá? Está escrito o seguinte, em Parashatre, Ve-hayá-ke-vi-ahá-shem-elokê-ra. Olha, Eudê, quando a Shechem te trouxer para o povo, para a terra de Israel, quando o povo entrou na terra de Israel pela primeira vez, Ela-ar-iz-asher-ata-ba-sham-a-lir-ishtah, você vai entrar na terra de Israel, cruzar as fronteiras. Agora, olhem que interessante, A Shechem falou logo na entrada de Israel, a primeira coisa que vai acontecer é, a Shechem fez um pacto com o povo Yudi, e ele deu uma brachá no monte chamado Grisim, e uma maldição contra a de brachá, no monte chamado Reval. Ou seja, o povo atravessou a fronteira, entrou em Israel, passou o aeroporto Ben-Gurion, o que acontece? A Shechem para e faz um pacto com o povo. Olha, se vocês cumprirem a Torá, uma brachá atrás da outra, olhando para o Har Grisim. Em contrapartida, a povo Yudi, se vocês não cumprirem a Torá, uma loaleno, clalá, maldição, atrás da outra, olhando para o Har Eval. Agora, isso tudo, aonde ficava, Etzel elonemore, em Elonemore, na frente de Elonemore, ou seja, Elonemore, onde a Shechem apareceu para Vramavino pela primeira vez em Israel, exatamente o mesmo local onde aconteceu um pacto que a Shechem firmou com o povo, mais um pacto, na entrada de Israel, Brachot, olhando para essa montanha, fértil demais, linda, esplêndida, e clalot, maldições, se a pessoa loaleno não cumprir a Torá, olhando para uma outra montanha que ficava lá na frente, completamente árida, seca, sem vegetação nenhuma. Agora, o nome do local é chamado Elonemore. Que nome estranho. Diz Ravir, Moré. A palavra mais próxima da palavra Moré, meus queridos, é, qualquer Ieletov sabe, Morá. Moré. O que quer dizer Moré ou Morá? Ensinam. Pergunta Ravir, o que esse local ensina para a gente? Esse local onde foi firmado o pacto na entrada de Israel é chamado Elon Moré. Por quê? Porque ele ensina algo para a gente. Moré, Morá. O que esse local ensina para a gente? Ravir diz algo espetacular. Ele fala algo de verdade, show. O seguinte, a gente tem duas montanhas, uma do lado da outra. Numa, foram proferidas as Brachot. E na outra, foram proferidas as Clalot. O que aconteceria se Lohaleno o povo não cumprisse as mitzvot? Espetacularmente, diz a Vircha, algo, uma observação magna é o seguinte, a montanha onde foram proferidas as Brachot, que é Har Grisim, é uma montanha linda, florida, show, bonita, agradável de se olhar. Enquanto que a montanha logo na frente dela, onde foram proferidas as Clalot, maldições, maldições, essa montanha é uma montanha árida, sem vegetação, seca, desagradável de olhar. Diz a Virch, algo interessante, duas montanhas, uma na frente da outra. As duas recebem o mesmo sol, a mesma chuva, a mesma umidade, as mesmas condições climáticas, por quê? Porque uma é na frente da outra. então exatamente a mesma geografia as duas têm, mesmas condições climáticas. Porém, uma montanha é florida, uma montanha é uma delícia olhar pra ela, um lugar gostoso, é um ponto turístico, e a outra é um lugar seco, sem vida, desagradável. Diz a Virch, por isso é chamado Elon Moré, Morá, ensinamento. Qual o ensinamento, meus queridos? O ensinamento é que às vezes duas montanhas uma do lado da outra, ou no caso que nos interessa hoje, duas pessoas uma do lado da outra, as duas recebem as mesmas condições climáticas, as duas recebem a mesma educação, muito similar, famílias similares, condições econômicas similares, a mesma sociedade as duas vivem, uma vive e se transforma em Hargrizim, florida, bonita, brahot, bênçãos, e a outra se transforma em Harheval, clalot, o contrário de brahot. Moré, por quê? Porque com as mesmas condições, muitas vezes, um se transforma em Hargrizim, e outro em Harheval. Avraham Avinu quando entrou em Israel, o primeiro lugar que Hashem falou com ele, e não é só com ele, é conosco, porque está registrado na Torá em Elor Moré. O que tem para nos ensinar de Isravir, o primeiro lugar, o primeiro ponte onde Hashem se comunicou, que apê, que apê, Avraham Avinu? Qual foi? Meus queridos, foi o lugar onde Hashem falou, Habibi, está na sua escolha, ser Hargrizim ou Harheval. Fato é, com as mesmas condições climáticas, duas montanhas são completamente diferentes, e pessoas, às vezes, não são exatamente iguais, mas com as quase que mesmas condições, mesmo escola estudaram, pais parecidos, famílias parecidas, e uma se transforma possivelmente em Hargrizim, e a outra acaba talvez sendo Harheval. A única pergunta que me deixou a mente que Ravir não respondeu é a seguinte, mas peraí, e como um se transforma em Hargrizim e outro em Harheval? Que é possível um virar ex e o outro, ai, ok, mas como isso? Isso Ravir não nos conta. Eu fiquei pensando um pouquinho e pensar é permitido nas horas que dediquei para preparar o shiuri, eu acho que talvez a resposta seja pelo tópico que a gente vai caminhar hoje no shiur. É o seguinte, o livro de Bereshit está cheio de histórias, e muita gente adora Sefer Bereshit. Primeiro livro da Torá, porque tem um monte de histórias, histórias faz bem, história é gostoso, e por que não? Mas olha que interessante, fiquei olhando, a autorga da Torá foi no Sefer Shemot em Parashat Itro, ou seja, desde Sefer Bereshit, onde a Torá é aberta, Bereshit Barel Oquim, até Parashat Itro, onde acontece a autorga da Torá, nós temos quantas mitzvot? 20 e 3 mitzvot, sendo que 20 delas falam sobre o Korban Pesach, sobre Comematzá, por quê? Porque falou sobre a saída do Egito antes de Parashat Itro, ou seja, 99% da Torá foi falado de Parashat Itro em diante, quer dizer que Sefer Bereshit inteiro, na íntegra, e Sefer Shemot, uma grande parte, não abordaram quase que nenhuma mitzvah, e as muitas que abordaram é porque falam da saída do Egito e de carona falam sobre Matzá, sobre Korban Pesach, mas do resto quase nada. e a pergunta é, então, para que Sefer Bereshit e para que o começo de Sefer Shemot? Histórias? Para quê? Obviamente que todos devem saber e sabem que nessas histórias contém lemas, formas de ver a vida, não, formas corretas de ver a vida, como viver e ver até onde o ser humano é capaz de chegar. Para o bem, no caso de Yaakov, por exemplo, que aparece em Sefer Bereshit, ou para o mal, no caso de Esav, Har Grisim ou Har Eval, bom ou ruim, dois irmãos da mesma casa, mesma educação, mesma cultura, mesma sociedade, mesma situação econômica. A gente conhece em Sefer Bereshit e no começo de Sefer Bereshit o que a Kadosh Baruch Hu aprova, sorri, e o que ele fica menos feliz, que atitudes que a Shem fica menos feliz. Então, o Sefer Bereshit tem tantas alachot, não práticas de leis, que é muito importante, síndice e treze em mitzvot, mas leis de conduta e de como olhar para a vida. E olhem que interessante, como que Avram Avinu foi de Avram para Avram Avinu? Como que Yaakov, o terceiro dos patriarcas, que é o único que tem seu semblante registrado no trono celestial de Akadosh Baruch Hu, difícil até de entender o que isso quer dizer, virou Yaakov Avram Avinu se ele viveu com Essav, que não era nada de boa influência, e com Laván, meus queridos, seu sogro, que de branco, limpo e transparente só tinha um nome, porque era um pilantra do naipe mais alto possível. Como que Yosef, que aparece em Sefer Bereshit, se transformou em Yosef Atsadik, vivendo abandonado no Egito, nas piores condições morais. Um teste após o outro. Avram Avinu se tornou Avram Avinu respondendo a pergunta porque teve testes. Yosef se tornou Yosef Avram Avinu com seu semblante lá em cima no trono de Hashem, porque teve um teste atrás do outro com Yosef, com Essav, melhor dizendo, com Laván e com outros percalços que teve na sua vida. E, por último, Yosef se transformou em Yosef Atsadik, como? Porque teve um teste atrás do outro. Incrível que Yosef, é importante saber, que ele teve o maior teste nissayon em hebraico sexual que um ser humano teve e vai ter desde o começo até o fim da criação do mundo. Repito, Yosef Atsadik teve o maior teste sexual que um ser humano teve ou poderá ter do começo ao fim da criação do mundo. Olhem que curioso, isso, e ele sobrepassou esse teste. Olhem que master, meus queridos. Mitzrayim, que é o Egito, que é onde nosso querido povo viveu por 210 anos, é chamado de Ervata Aretz, é chamado, calor, é chamado de Ervata Aretz, meus queridos, o lugar mais imoral sexualmente falando. Como que é possível que o povo Yodhi, olhem que pergunta amor, viveu 210 anos no Egito e a Torá aponta um único caso de imoralidade sexual. A resposta que nossos sábios nos contam é porque a vitamina de Yosef foi plantada no Egito. A força de Yosef foi plantada no Egito, essa força de sobrepassar o teste sexual deu força para todas as futuras gerações que moraram lá de Yodim por 210 anos, sendo que só um caso de uma senhora que foi infiel ao seu marido. Ou seja, personagens como esse se foram de Har Eval para Har Grisim como? Através de testes. Talvez a resposta que a Virgem deixou a gente em aberto que a mesma pessoa pode ser Har Grisim ou Areval, pode ser um show de pessoa ou um caos de pessoa, meus queridos, vem através dos testes que nós temos nas nossas vidas. Olhem que espetacular. Olhem até onde isso vai e olhem que segredo. Uma vez meu Orosh Chivá, que tem a longa vida, fez a seguinte pergunta, me perguntou quantos avotos nós temos, quantos patriarcas nós temos? Pessoal, talvez a gente viveu como eu de, mas olhem só que pergunta que a gente talvez nunca tenha feito. Quantos patriarcas nós temos? Avraham, Yitzhak, Yacov, três. Importantes? Demais. Quantas matriarcas nós tivemos? Importantes demais. Sará, Rivka, Rahel e Leá. Um, dois, três, quatro. somewhat strange. Um pouco estranho. Por quê? Um pouco estranho, por quê? Porque quatro avotos, três avotos e quatro imaotos, que eu saiba, é quatro para quatro. Teve um cálculo mal feito aqui, sem querer? Não. Esav, meus queridos, deveria ser um dos avotos. Isso mesmo. Surpresa, é isso mesmo. Que bom. Esav deveria ser um dos avotos. Quatro avotos, Avraham, Yitzhak, Yacov e Esav, e quatro imaotos. No momento que Esav decidiu se comportar de forma desagradável, perdemos um dos avotos. Mas as imaotos quatro se comportaram de forma espetacular. Por isso que até hoje nós temos três avotos, patriarcas, e quatro imaotos, quatro matriarcas. Esav perdeu a oportunidade de ser hargrizim, o bom, o florido, o espetacular, um dos avot, e se tornou em Har Eval, uma montanha chata, seca, sem graça no português. Todos nós temos adversidades. Todo mundo. Errado. Errado. Não é que nós temos adversidades. Esse é o chute de hoje, talvez. A palavra vida tem como sinônimo a palavra adversidade. Isso mesmo. Não é que a gente tem adversidade. É que um ser humano, ao respirar, para respirar, tem que ter adversidades. Testes missionotes. Por exemplo, lhe saiu num teste de parnaçá, alguns têm de sustento, outros na família, outros no casamento, outros com os filhos, outros a nível pessoal, e muitos outros em família, casamento, dinheiro, nível pessoal, tudo junto. A vida é repleta de testes? Não. Os testes fazem parte integrante. Isso é vida. Agora, por que tanto teste? Por que? Podia ser um pouquinho mais on the rocks, numa nais, mais tranquilo, férias, aruba, olhando para o céu, para aquela água limpa, deliciosa, olhando o fundo do mar. Por que tanto teste, tanto nissayon? Meus queridos, a palavra nissayon em hebraico vem da palavra nes. Nes em hebraico não é somente milagre, é um mastro, algo elevado. Dizem nossos sábios que o objetivo morde um teste na vida de um yodi, nissayon, é fazer ele num nes, num nescafé. Nes quer dizer um mastro, elevar a pessoa. O nissayon vem para elevar a pessoa. Já que nós precisamos crescer, e ninguém cresce sem testes, parte integrante da vida são testes. Uma vez até escutei que testes são como sapato alto. Dói, mas faz a pessoa ficar mais alta. É isso mesmo. Avram Avino, Yaakov, Yosef, que a gente mencionou atrás, só viraram a la creme do la creme que eles viraram porque tiveram testes. Sem isso, nós não crescemos. Até escrevi a palavra nissayon no papel quando está preparando o shiur. Eu não sei, nunca vi isso escrito, mas depois que escrevi ficou escrito, então talvez seja verdade. A palavra nissayon, nun, yud, samer, nissayon, e depois o fim é yud, vav e nun sofit. Fiquei pensando, yud é um risquinho pequeno, vav é um risco maior e nun sofit é um risco maior ainda. É o fim da palavra nissayon. Por quê? Porque o objetivo de nissayon, o fim da palavra nissayon que é teste, yud, vav e nun sofit, é pequeno, médio e extra large. Transformar nós, nos transformar de pequeno para médio e para depois extra large. Mas isso depende, se a gente olha o teste como uft, har eval, ou yes baby, har grisim. Ninguém procura testes na vida, mas uma vez que eles veem, eles sim veem, como nós reagimos ante cada teste. Nos transforma em har grisim ou har eval. Inclusive, a gente sabe que a gente fala na tefilah todos os dias, mechadej berhol yom tamid ma'asem berechit. Akadosh Baruch Hu todos os dias. Todos os dias renova a criação. E a pergunta é por quê? Por que Hashem renova a criação todos os dias? Quer dizer, o dia de hoje não amanhece porque ontem amanheceu, hoje é um novo dia, o sol teve que ter mais uma bateria, a lua, o ar, as nuvens, tudo. Por que mechadej berhol yom tamid ma'asem berechit? Por que todos os dias Hashem precisa dar corda no mundo? Para quê? Qual o purpose? Diz o Rebbe de Shlone no seu livro Netivot Shalom, por quê? Para cada um de nós podermos passar mais um teste rumo à medalha de ouro nas Olimpíadas da vida. É isso mesmo. A razão que mechadej berhol yom tamid ma'asem berechit porque tem mais um teste, mais um dia, melhor dizendo, pelo teste que vem amanhã. É isso mesmo. Não existe um teste, não é para mim, meus queridos. Não existe, porque olha que interessante. Olhar para um teste como, puxa, que pena que aconteceu, é diferente de olhar para um teste como um trampolim. Mais uma vez, ninguém procura testes e não se procura testes na vida, mas eles vêm. E uma vez que a pessoa tem teste, se eu parar um segundo e falar, uau, o que a chame que é de mim agora? É uma chateação ou um trampolim? Nós escolhemos har grisimo ou har eval. É a nossa escolha. conforme o nosso enfoque, a gente vai agir. Escutem só essa história. Verdadeira. Michael, sempre orgulhoso do seu Tufilin. Muito orgulhoso. O Tufilin de Michael foi escrito por um Soffer renomado. Experiente, como a gente pode imaginar. Tem carros 1.0 mais simples, tem carro Lux e tem carros Deluxe. O Tufilin também. Igual. Quanto mais incrementado, mais caprichado o Tufilin, mais caro ele é porque ele é mais carinhoso com as Alachot de Tufilin. Michael tinha um Tufilin Ferrari, se é que a gente possa dizer assim com respeito ao Tufilin. Escrito por um Soffer expert, e Michael rezava com esse Tufilin e usava o Tufilin como se colocasse uma joia todos os dias, não só pelo preço que pagou, pelo carinho que ele tinha por esse Tufilin. Era parte do dia a dia dele. Apesar que é correto, de acordo com a Alachá, cada três anos e meio a pessoa verificar o Tufilin dele, Michael via seu Tufilin como um cofre. Tinha medo de verificar para não entrar umidade ao abrir o Tufilin, verificar as paraxiotas que contêm o Tufilin, que estão contidas no Tufilin, Michael não queria que ninguém mexesse. Até que 72 anos após o seu Bar Mitzvah, ou ajudo vocês, com 85 anos de idade, Michael decide, não sei porquê, verificar seu Tufilin. É isso mesmo. Michael Prager, nome dele verídico, foi verificar o seu Tufilin com 85 anos de idade, 72 anos depois do seu Bar Mitzvah. O Soffer abre o Tufilin, verifica, vê que a qualidade que o Tufilin foi escrito é espetacular, o coro, tudo feito da melhor forma possível, porém tinha um detalhe no Tufilin da cabeça, faltava uma palavra. E o Tufilin faltando uma palavra ou nada se la même chose. La mesma cosa ou a mesma coisa. Não vale nada. Depois o Soffer abre o outro Tufilin que é o da mão e ele vê exatamente a mesma coisa, faltando a mesma palavra no da mão e no da cabeça. Agora, o Soffer que conhecia muito bem Michael Prager sabia que esse homem tem 85 anos de idade? Como é que eu vou passar notícia para o homem de 85 anos de idade que ele nunca colocou de fato o Tufilin na vida? Porque o Tufilin faltando uma palavra na mão e uma na cabeça, apesar que cada Tufilin é uma mitzvah separado da mão é uma mitzvah e a cabeça é outra, os dois estavam inaptos. Psulim. Falaram para algum familiar, se aconselharam, esse familiar falou, olha, de qualquer jeito, Michael, o nosso pai e avô, precisava fazer uma consulta de rotina e por conseguinte, o mais comum é dar essa notícia perto do médico. Então, Michael estava na consulta e o Sofer, como se nada soubesse, liga para Michael e fala, olha, querido, o seu Tufilin é espetacular, peri parará, enrolou com carinho, mas sinto muito lhe dizer que faltava uma palavra no Tufilin da mão e uma na da cabeça. Todo mundo preocupado com o médico lá perto e, meus queridos, Michael, o Hassid, com 85 anos de idade, começa a dançar. Aí sim que o médico ficou preocupado. O médico falou, ele recebeu uma notícia que nunca colocou Tufilin, está dançando por quê, meu querido? Michael vira para os seus familiares e diz o seguinte e para o médico ao lado. Eu tenho 85 anos de idade. Se meu Tufilin está passando, faltando uma palavra, essa palavra desde o começo não estava lá. Eu nunca coloquei Tufilin na minha vida. Então, todos os familiares estavam falando, é verdade, então por que você está dançando, pai? Michael e avô. Michael diz o seguinte, olha, sorte que eu descobri isso com 85 anos de idade e eu vou ter o privilégio de ser o primeiro Hassid, possivelmente, religioso do berço a colocar Tufilin com 85 anos de idade pela primeira vez. Só eu? Que sorte! Antes tarde do que nunca. Sorte que eu percebi e daqui pra frente vou estar cumprindo a mitzvah de Tufilin com um Tufilin novo. Uau! Um teste! Que trágico! Ou que sorte que daqui pra frente eu posso cumprir a mitzvah de Tufilin. Olhar pra vida como um teste e escolher. O que a gente tira? Não é que com limão se faz limonada. O limão foi feito pra fazer o melhor suco do mundo, que é uma limonada gostosa. Assim que é um teste. E nós escolhemos quando a gente se depara com um teste olhar isso, meus queridos, como Hargrisim ou Areval. Que sorte que eu vou colocar Tufilin agora pela primeira vez e ainda bem que eu descobri agora e não mais tarde depois 120 ou que chato que eu nunca coloquei Tufilin até hoje. É verdade. A gente escolhe com os filhos, com casamento, com parnaçá. Às vezes que a gente ficou chateado com alguém da sinagoga, como nós vamos reagir? O que já aconteceu, aconteceu. A reação pertence a cada um de nós. Como olhar pro teste Nisayon? Yud, Vav e Nuno no final. É pequeno, médio e grande. Nós queremos ficar pequenos, pular pro médio ou nos transformarmos em gigantes. Essa escolha é nossa. Hargrisim ou Areval. Nós escolhemos. A gente pode olhar pra um Tufilin passul, me permitam no português, claro, que zika, que azar, ou que top que eu consegui revisar ele, que a Shem me deu a sorte de revisar o Tufilin. É um switch na nossa cabeça, meus queridos, que transforma uma adversidade num trampolim de crescimento. Nós escolhemos Hargrisim ou Areval. Outro dia, quando estava preparando esse Shur, eu encontrei uma pessoa, um conhecido e falou pra mim, Rabino, eu queria te agradecer. Falei, com prazer, mas pelo menos me conta porquê. Falei, estou escutando o teu Shurim bastante agora e estou aprendendo muito. O meu tempo no carro, no trabalho, na corrida é outro. Meus queridos, esse senhor, esse jovem, perdeu o pai faz alguns meses. Óbvio que é uma situação triste, mas uma vez que isso já aconteceu e nesse ano não se escuta a música, Bezat Hashem se tem e todos nós em alegrias, mas nesse ano de luto não se escuta a música, em vez de reclamar, disse esse jovem, olha, não posso escutar a música, deixa eu procurar algum Shurim que me agrade para poder crescer. É uma vez que a oportunidade, Bezat Hashem em alegria sempre, que bate na porta de cada um de nós é escolher. Fico triste ou procuro onde está o trampolim desse Nisayon, desse teste. E olhem que show. Nós somos todos chamados Benê Israel, filhos de Israel. Israel é o nome que Jacob teve durante sua vida em algum certo momento. Por que nós temos o nome de Benê Israel, meus queridos? Porque Jacob lutou com o Satã, com o Yetzirara. E confirmem isso depois, por favor. Escrevam a palavra Yaakov, sem vav. Mas a palavra Satã forma 541, que é exatamente o mesmo valor numérico da palavra Israel. Yaakov só se transformou em Israel por causa do Nisayon diário que ele teve com o Satã, com o Yetzirara. Por isso que se somarmos a palavra Yaakov, número, valor numérico, mais a palavra Satã, ou Yetzirara, selamem shos, forma, não por acaso, a palavra Israel que nós somos descendentes. Por quê? Porque Yaakov só se tornou queridos Israel porque ele teve Nisayonot testes e escolheu usá-los como um trampolim para virar Israel. E acompanhem só que show agora. Merece de fato um babador. Rashi conta pra gente é importante falando de Nisayon no estágio final do Shiur mencionarmos isso um passo adiante. Rashi conta pra gente que em Parashat Hayesara que fala nada da vida de Sarah fala do fim da vida de Sarah o falecimento de Sarah começa Parashat Hayesara contando pra gente meus queridos o seguinte Avrama Vino volta de Akedat Yitzhak e Sarah logo falece. Pergunta Rashi alguma relação entre Avrama Vino voltar de Akedat Yitzhak com o filho dele e dela Sarah e Sarah falecer logo em seguida? diz o Rashi sim com a relação Rashi fala o seguinte Lephi quer dizer Sarah faleceu porque escutou de Akedat Yitzhak e não escutou o final que Yitzhak sobreviveu ela teve um baque no português e faleceu meus queridos a pergunta topíssima que existe aqui diz Rav Gifter no seu livro Perquê Torá o seguinte um minuto quem era maior quem era maior Avraham e Yitzhak não em altura mas em naipe quem tinha um naipe maior de profecia a Torá nos conta Sarah Sarah era muito maior do que Avraham Avino em relação à profecia tem uma pergunta Rav Gifter a seguinte pergunta se Avraham Avino aguentou o tranco fez Akedat Yitzhak e Sarah era maior do que ele como ela escutara o fato de Akedat Yitzhak ela faleceu ela devia ter dançado de alegria porque ela era maior do que ela devia ter ficado feliz com o desafio diz Rav Gifter algo more uma lição em relação a testes o teste foi dado para Avraham Avino e não para Sarah quem tem o teste junto com o teste ganha um kit uma ferramenta ferramentas isso mesmo chave de fenda martelo para resolver o teste quem não recebeu o teste mesmo que seja maior do que o outro não ganha as ferramentas Avraham Avino que recebeu o teste de Akedat Yitzhak apesar que era menor do que Sarah em profecia conseguiu sobrepassar o teste Sarah que não recebeu esse teste meus queridos olhem que bomba quando escutou sobre Akedat Yitzhak Halas Kadish terminou a vida de Sarah daqui a gente aprende algo impactante e importante para carregar junto conosco sempre que chega alguma preocupação algum problema qualquer problema qualquer problema mesmo cada um consigo próprio são problemas que a gente tem nisionote testes adversidades meus queridos Akadosh Baruch Hu manda com um problema que a gente não procurou que veio dele maiúsculo para a gente o kit solução basta procurar basta respirar basta pedir ajuda para um colega ter paciência fazer tefilah cada um de nós no teste que nós recebemos de Hashem temos um puro sangue se um teste não veio para nós pode ser Sarah não vai aguentar o tranco com todo respeito a Sarah mas cada teste Akadosh Baruch Hu manda com o teste um personal trainer para nos assessorar como passar esse teste qualquer teste todo mundo tem teste talvez é só um boneco que não tem teste pessoal todo ser vivo tem testes e lá vamos nós com essa história acompanhem comigo que história magnífica a história e com essa história nós vamos a fase final do nosso shiur falando em testes a história se passa no Mikve e eles contam que as melhores histórias acontecem no Mikve então essa certeza é verdadeira é uma boa história aconteceu no Mikve que prova o lema que as melhores histórias acontecem no Mikve Erev Rosh Hashanah véspera de Rosh Hashanah num bairro religioso em Israel havia uns homens que acostumam a emergir no Mikve Erev Rosh Hashanah em especial e o que acontece é o seguinte havia na multidão que estava indo no Mikve naquele bairro religioso um balachuvá uma pessoa que não era religiosa de criança mas ele era um balachuvá paisana porque ele já estava religioso faz muito tempo e mal se lembrava que ele era um balachuvá só que ele tinha uma marca da juventude dele no braço dele tatuado uma tatuagem de uma cobra grandona que ele tinha de antes fez chuvar a tatuagem fica o homem mudou com as roupas racídicas dele ninguém nem sabia mas no Mikve quando tira a camisa dava pra ver e de repente aquele homem que sempre entrava paisano e ninguém percebia naquele dia movimentado de alguma forma havia uma criança no Mikve que quando aquele balachuvá já racida hoje mas antes balachuvá tira a camiseta uma criança jovem que estava lá com seu avô olha pro avô e fala vô uau ele tem uma cobra na mão dele vô quando o vô escuta isso o vô se vira pro seu neto e diz o seguinte eu também tenho o neto começa a suar frio vô você também tem uma cobra uma tatuagem no seu braço o vô diz sim o vô tira a camisa meus queridos e mostra levantando a manga alguns números tatuados na sua mão e o neto começa a olhar e fala vô mas isso não é uma cobra isso são números que o senhor carrega da segunda guerra e o vô se vira pro neto e diz o seguinte meus queridos olhem que missão espetacular esses números que eu tenho na minha mão dizendo avô pro seu neto são a prova viva do hurban da destruição que os nazistas que os nazistas fizeram com o nosso povo onde não eram um não eram dezenas nem centenas nem milhares e dá medo de falar a palavra milhões porque falar milhões banaliza cada pessoa que havia lá mas talvez fazer o que seis milhões de pessoas crianças jovens jovens adultos senhores sábios ignorantes de todos os tipos cores e sabores estavam lá essa tatuagem que você vê na minha mão é a lembrança da destruição que tentaram fazer com o nosso povo e de fato em grande parte sim fizeram a tatuagem que você vê meu querido no braço daquele senhor que você nunca sabia que era um balo chuva uma cobra é a lembrança do que a nossa geração está fazendo com o nosso povo a minha é o que fez a dele é o que está fazendo é a mesma coisa onde milhares de nexamó de eudim e da vontade de chorar agora meus queridos perdidas assimiladas no mundo pessoas espetaculares mais doces mais doces do que o mel se juntam a outras culturas ou mesmo pessoas nossas conhecedoras nós vivemos em ambientes no mundo e todos nós somos influenciados todos pela mídia pela rua pelo mundo antes era um tipo de perseguição hoje é outro tipo mas disse esse avô para os netos e nós falamos aqui ambos são teste e testes passam por mutação meus queridos era um teste agora é outro teste mas o nissayon sempre existe queridos o teste existe por quê? porque o mundo existe para que nós possamos crescer os testes são um trampolim se nós escolhermos olharmos para ele dessa forma e acompanhem meus queridos esses últimos poucos instantes do Shiori eu queria que vocês guardassem isso para sempre no coração de vocês não na mente no coração eu pulo algumas palavras e traduzo cada pessoa tem que saber todo mundo mais sábio menos sábio homem mulher jovem não jovem cada pessoa precisa saber cada lugar onde um é mais forte cada um tem em alguma coisa algum aqui outro lá outro acolá cada um é diferente o Yetzer Arad ele burbulha em algum setor específico eu pulo algumas palavras é lá que é o tesouro para a pessoa poder crescer é justo onde o Yetzer Arad cada um de nós que é diferente burbulha que lá é o maior trampolim para chegar para as medalhas de ouro das Olimpíadas da vida meus queridos é aqui que mora o perigo e aqui que mora o tesouro nós escolhemos Hargrizim ou Harneval mesmo que errar de vez em quando mas é se esforçar a entrar no trampolim e quem pula uma, duas, dez vinte, duzentas vezes no trampolim certeza que vai conseguir medalha de ouro isso funciona a nível pessoal e a nível de uma geração global Rav Dessler diz que um esforço hoje Rav Dessler viveu há poucos anos atrás então vamos ajustar um esforço no século XXI vale muito mais do que um esforço na época do antigamente sim, ele falou isso não é desmerecer se Rav Dessler falou a gente pode repetir ninguém está desmerecendo gerações anteriores mas comparar uma com a outra o esforço hoje é isso mesmo é isso mesmo que nós estamos escutando para passar um teste de acordar para Shaharit para ir para o Minyan para dar Tzedakah com um sorriso para acender as velas de Shabbat com carinho na hora certa não no último minuto possível e um monte de outros testes que nós temos o esforço vale mais hoje do que antigamente Rav Dessler um dos grandes homens da renomada Yeshiva Admir na Europa disse o seguinte às vezes acontece que um aluno abre um livro de um dos comentaristas no Talmud e ele fala uau Ritva Rashba um dos Rishonim diz Rav Eruham mal sabe o autor do século XXI que ele está num nível maior o leitor falei errado mal sabe o leitor no século XXI que ele está num nível maior do que o autor e meus queridos diz Rav Eruham Mimir eu só não publico isso de uma forma mais pública ainda porque eu não quero que as pessoas do século XXI se transformem em Bal Ga'avá orgulhosas demais mas saibam vocês diz Rav Eruham que cada teste que nós temos e ganhamos o nosso mérito é maior e isso se transforma em Netzar eternidade e meus queridos com essas palavras do Hidu Shearim nós terminamos já que nós estamos falando de Nisayon de testes e cada um escolhe se ele quer ter um Hargrizim ou um Hareval diz um dos Rebês de Ger Hidu Shearim cada Yudi é um gadolador em algum ponto é isso mesmo Rav Haim Kaniyev que é um gadolador no mundo em muitas coisas mas cada Yudi cada pessoa diz o Hidu Shearim é um gadolador em uma virtude que só ele tem aonde o teste dele burbulha ele é um gadolador lá e escutem os últimos 30 segundos do Shur e guardem isso para sempre meus queridos um dos grandes Rebês racídicos conceituados em todas este voto racídicas ou não pelo seu livro chamado Bnei Sahar em Hanukkah ele traz as seguintes palavras leio traduzo e com isso nós finalizamos Bezrat Hashem Mesmo poucos mesmo poucos atos que o povo cada um de nós faz no século 21 o Hashuv isso é mais importante mais do que que era um dos Tanaim por exemplo na época deles ou seja isso mesmo a flor aperta a gravata minha senhora levanta a testa e cada um diz cada teste que nós passamos hoje os testes hoje são difíceis parece pela literatura dos nossos sábios e por isso que eles valem mais do que na época dos Tanaim autores das Mishnayot Rabia Kiva e outros e outros grandes que nós conhecemos que Bezrat Hashem a gente possa transformar um teste num trampolim acordar não pedir teste mas quando o teste vem fala Hashem me ajuda a pular respira fundo às vezes pede ajuda de alguém como sobrepassar esse teste e que nós possamos nos transformar no Nisayon Yud Vav e Nun que é o fim da palavra de Sayon Small Yud Vav é um Yud maior e o Nun Sofit um Nun Extra Large que possamos crescer nos transformar em pessoas cada vez maiores mais esplêndidas e mais gigantes ótima semana a todos e uma semana de muita brajá a cada um de nós tudo de bom